Hi guys, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós vamos fazer um exercício de fixação sobre os conteúdos que nós estudamos, principalmente o Simple Present. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai estudar as outras formas desse tempo verbal, então se torna muito importante aprender a principal forma, que é a forma afirmativa, né? A regrinha dos verbos e tudo mais, aqui é o que a gente já falou. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês esse exercício, como vocês vão fazer. Vocês podem fazer no caderno ou na... imprimir a folha e fazer na folha e depois colar no caderno, fica a critério de vocês, tá bom? Então vamos lá. Circle the correct form of the verb to complete each sentence. Nós temos aqui várias frases e os verbos, os verbos aqui eles estão em negrito, tá? E aí pessoal, é o seguinte, você precisa marcar, circular, assim como eu fiz na letra A, qual a opção que melhor completa? Lembrando que os verbos são iguais, porém um está na forma normal, sem estar conjugado, e o outro está conjugado na terceira pessoa, no singular, que é quando a gente usa rishit, tá? Então toda vez que... vocês têm que ter em mente que toda vez que o sujeito da sua frase, ou seja, a pessoa que realiza aquela ação na sua frase, for he, she ou it, que é ele, ela, ou ele e ela para coisas animais, o seu verbo sempre vai ter que sofrer alteração. Ou ele vai ganhar s, ou ele vai ganhar ies, ou ele vai ganhar es. E aí vai depender das regrinhas que a gente já aprendeu. Então, por exemplo, olha a letra A que eu já fiz aqui para vocês. Dr. Muffet, love or loves his job? Então, Dr. Muffet, Dr. Muffet, é ele, é he. Ou she, né? A gente não sabe se é ele ou ela. Para he e she, a gente sabe que o nosso verbo vai sofrer alteração, então por isso eu marquei aqui loves, tá? E assim vocês vão analisar o sujeito de cada uma dessas frases. Teacher, eu não sei onde está o sujeito. Em frases afirmativas, o sujeito sempre vem antes do verbo. Ou seja, ele vai sempre estar antes dos verbos que eu deixei em negrito aí para vocês. Palavrinhas aqui que talvez vocês não conheçam. Sales person, que é vendedor, vendedora. Nurse, que é enfermeiras, nurses, enfermeiras. E acho que só esse que vocês não conhecem. É, só esse. Depois nós temos aqui o number two, que vocês vão ter que colocar o verbo entre parênteses na forma correta dele. Novamente, vocês vão ter que analisar se o sujeito, ou seja, aquilo que está antes desse espaço, que vocês vão colocar o verbo, ele é a terceira pessoa. A zookeeper, o cuidador do zoológico. Feed ou feeds animals? Ele alimenta os animais. Beleza, mas esse feed, ele vai estar conjugado na terceira pessoa ou não? Vocês vão ver se vai sofrer alteração em cada uma das frases, tá? Talvez aqui uma palavrinha dessa número dois que vocês não saibam é firefighter, que é bombeiro. No número três, agora sim a gente vai colocar em prática as regrinhas que a gente aprendeu. Quando colocar S, ES ou IES. E aí vocês vão ter que lembrar daquelas regrinhas que eu expliquei em umas aulas para trás, sobre o uso desse finalzinho, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o verbo study, que é estudar. E o meu verbo study, ele termina em Y. Ele termina em Y e antes do Y é uma consoante. Quando isso acontece, a gente tem que tirar o Y e colocar IES. Então, vocês vão vir aqui nesse espaço e escrever studies com IES. Sem o Y e com IES. E assim vocês vão fazer em todos. Help. Help tem alguma regra para ele? Não tem. Então, você só vai colocar o S. E assim por diante. É só relembrar a regrinha. Esses são os exercícios que vocês vão fazer de fixação. Por favor, façam com bastante atenção. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Tá bom? Seja.